Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês que vocês assistam esse vídeo até o final porque eu preciso cumprir uma meta até julho desse ano então eu preciso que vocês assistam o máximo que vocês puderem de tempo eu vou deixar aqui a meta e vou deixar aqui onde eu estou nessa meta Olá todo mundo, eu sou a Isa e esse é um vídeo para as pessoas que estão ingressando no mundo do Covid se você veio procurar alguém que está falando sobre Covid no Youtube e me achou seja bem-vinda ao meu recinto, a esse jogo também esse é um vídeo para aquelas pessoas que começaram a jogar um tempo atrás e agora voltaram se você começou a jogar um tempo atrás e voltou agora eu tenho certeza que você começou a jogar toda empolgada gastou todo o seu dinheiro e falou ah, esse jogo é impossível, é muito difícil, não tem como ganhar dinheiro como é que eu vou recuperar tudo que eu perdi e vou parar de jogar esse negócio aí aqui está você, novamente, né? se é a primeira vez que você está jogando, não gaste todo o seu dinheiro, tá? e preste bem atenção nas dicas que eu vou dar aqui que elas são realmente preciosas, são coisas que todo mundo faz no começo do jogo e eu vou te ajudar, então fica calma, não gaste todo o seu dinheiro e persista nesse jogo primeira dica que eu dou você vai fazer um desafio e você fica procurando, caçando roupas assim lá no fundo do fundo, fundo do fundo do baú procurando uma blusa bonita para combinar com o seu look procurando um sapato bonito para combinar com o seu look procurando um vestido bonito e quando você vai descendo, assim, procurando por alguma peça, alguma coisa você acaba não percebendo que você está indo para o fundo das estações também porque, ó, nós estamos na estação primavera 2019 no COVID, né? porque agora a gente está não sei mais onde e quando você vai descendo, você vai indo para inverno 2019 outono 2019 você vai puxando para baixo e você não percebe isso então você acaba comprando uma peça para o seu look que não é da estação atual e o que isso influencia no seu look? você acaba ficando com os bônus muito baixos existem dois tipos de bônus o bônus da estação e o bônus de itens novos então talvez seus itens novos estejam cheios, seus bônus são aquelas duas barrinhas que ficam embaixo do seu look então às vezes você não percebe que você está gastando horrores que você está indo lá para o fundo do fundo do fundo do baú do COVID para fazer um look da estação e isso vai te prejudicar porque você vai ficar com os bônus da estação muito baixos e eles são os bônus maiores então tome cuidado quando você está procurando uma peça para o seu look tome cuidado para não comprar peças da estação passada eu sei, se você quer montar um look ou às vezes você acha uma peça muito linda dói mas espera só gasta quando você estiver postando dinheiro existem três tipos de desafios normais que aparecem todos os dias para você na sua linha do tempo do COVID primeiro o desafio daily que é o desafio diário todo dia a cada 24 horas é um desafio é lançado e você não precisa pagar nada eu digo, você não precisa gastar nada para entrar nesse desafio não tem peças obrigatórias e é um desafio basicamente para você ganhar dinheiro você ganha 500 de dinheiro cada vez que você participa dele e ele custa apenas 15 ingressos o segundo tipo são os desafios normais que no caso você tem que gastar 25 ingressos para entrar neles e eles têm peças obrigatórias você ganha entre 100 e 200 por desafio dependendo do que é requerido o terceiro tipo são os flashbacks o que são flashbacks? flashbacks são desafios de estações passadas eles puxam peças da estação passada às vezes tem de verão 2015 às vezes tem outono 2018 e você tem que montar o desafio inteiro com peças da estação passada que no caso valem diamantes quando passa uma estação todas as peças daquela estação passam a valer diamantes então quando você vai comprar elas elas custam diamantes não dinheiro já a estação atual tem peças no valor de dinheiro e de diamantes esses flashbacks normalmente você não tem dinheiro para fazer no começo nem aconselho muito você a fazer também porque de fato você gasta muito diamante às vezes não consegue o prêmio os prêmios são muito bons isso não posso negar são realmente muito bons quando você tem bastante diamante você faz eles mas no começo eles são bem caros mesmo você pode ignorar não vai fazer diferença no seu jogo também existem desafios VIPs porém eles não são desafios da linha do tempo são desafios de uma outra aba do COVID então assim vocês podem procurar aqui no meu canal já falei sobre os desafios VIPs outro erro que a gente comete bastante é sempre clicar no não obrigado quando eles perguntam se você quer maximizar o seu bônus de itens novos eu mesma descobri isso faz pouco tempo que tem como você maximizar um look sem precisar usar a peça no seu look é só você clicar nela vou deixar aqui o vídeo para vocês basicamente você ao invés de clicar no não obrigado quando a peça aparece você só clica na peça o bônus da peça vai ser transferido para o seu look não a peça como você está no começo você acaba não comprando muitas peças não possuindo muitas peças o que vai te salvar? você tem que emprestar peças ou seja, você entra nos grupos de Facebook que existem muitos grupos no Facebook sobre o COVID os grupos são de tendências mas você pode entrar neles não para pegar as tendências mas sim para adicionar as pessoas você pode ir nos membros adicionar todo mundo tem alguns grupos que tem uma fotinha escrito, ah, jogo do ADD então você vai lá e adiciona no começo é muito importante que você adicione muitas pessoas porque isso vai te dar a oportunidade de pegar peças de emprestação você nunca poderia comprar, sabe? aquelas peças muito caras ou aquela peça que você precisa no desafio como obrigatório e você não comprou sério, adicione muitas pessoas que jogam COVID vai te ajudar demais quando você tiver conhecimento suficiente do jogo você pode procurar uma casa de moda você pode procurar antes também mas provavelmente você não você vai acabar gastando dinheiro à toa as pessoas não vão ser muito comprometidas então eu aconselho você quando você estiver assim nível 7 ou 8 quando você tiver um conhecimento maior quando você entender o que é o rali das passarelas tem um vídeo sobre isso aqui no canal você pode procurar uma casa de moda para você e as casas de moda te ajudam demais no começo do COVID você ganha 3 mil para você mandar para as outras pessoas como assim? vem uma mensagem para você e fale ah, envie dinheiro para seus amigos então você pode mandar mil para mim mil para a sua amiga e mil para outra pessoa nesses mesmos grupos de Facebook existem posts que falam sobre trocar mil o que é isso? você manda mil para a pessoa a pessoa manda mil para você eu acho isso muito legal eu não tive a oportunidade de fazer isso porque eu comecei a jogar há muito tempo atrás eu ignorei essa mensagem só depois quando algumas amigas minhas começaram a jogar aqui elas me mandaram o dinheiro eu fiquei assim ué gente, o que é isso? então fiquem atentas se você receber essa mensagem você pode trocar com alguém no caso você manda mil para essa pessoa essa pessoa manda mil para você se ela tiver ainda mas tomem cuidado que eu já vi muitas pessoas perdendo dinheiro por causa disso não perdendo, né? porque senão você só envia não gaste dinheiro com roupas que você apenas acha bonita faça isso quando você tiver dinheiro para isso gaste dinheiro com roupas ou peças coringas aquele brinco que você achou bonito mas ele também vai combinar com muitas coisas porque aí eu tenho só 3 brincos para escolher um prata um dourado e outro dourado então eu vou comprar mais um prata ou eu vou comprar um pequeno ou eu vou comprar um grande compre peças coringas que vão te ajudar em todos os desafios aquele salto bonito que você vai precisar usar um salto preto muito importante salto preto salto bolsa preta são muito importantes cuidado com essa febre de querer fazer todos os desafios você vai gastar muito dinheiro porque você não vai ter todas as peças você vai ter que comprar tudo para participar no caso comprar uma e emprestar outra, né? então se você está muito nessa febre de fazer todos os desafios vá fazer os vips os vips você não precisa comprar porque normalmente as peças que eles pedem são peças que você já tem por exemplo um lenço bom, talvez você não tenha um lenço no começo mas é bom você ter ou uma peça turquesa talvez você tenha essas peças os vips você gasta 15 de ingresso para entrar em cada um as peças obrigatórias como eu falei são peças gerais porque eles são desafios atemporais não tem estação mas os bônus de estação também valem nos vips ou seja, você tem que usar roupa só dessa estação você também precisa fazer a maratona semanal porque a maratona semanal vai te ajudar a subir de nível muito rápido no começo você tem que atingir 50 mil para subir de nível depois é 100 mil fica bem mais difícil então assim quando você faz a maratona semanal normalmente você ganha peças que valem 5 mil isso já te ajuda pra caramba então tente fazer a maratona semanal são 28 desafios é pesado mas vale muito a pena e a última coisa assista meus vídeos pra você ter um conhecimento maior sobre o jogo eu tenho uma playlist aqui só sobre dicas e dúvidas do COVID tem os meus vídeos no geral também você pode entrar no meu canal e procurar por eles então fique à vontade para assistir meus vídeos muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui com certeza se você assistiu o vídeo até aqui você já me ajudou bastante eu espero que você continue procurando por mais vídeos meus não esquece de deixar o seu like de se inscrever de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também estão precisando daquela ajudinha tchau tchau